Em março, a Unicamp sediou a diplomação de novos afiliados da Academia Brasileira de Ciências para os próximos cinco anos da Regional São Paulo. O evento foi organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. É um momento muito feliz para nós estarmos aqui reunidos para esta diplomação porque qualifica ainda mais o papel da Unicamp como celeiro de cientistas e de pesquisa de alta qualidade. Luiz Davidovich, presidente da ABC, saudou os novos afiliados. Falou sobre motivação dos jovens cientistas e o papel atual da associação que completou 100 anos em 2016. Uma instituição centenária, a gente deve olhar com cuidado, não é qualquer uma que chega aos 100 anos aqui nesse país. Então, nesses 100 anos de existência, ela tem desenvolvido atividades científicas relevantes e atividades também de defesa da ciência e da tecnologia no país. Mais recentemente, a gente tem produzido vários documentos sobre vários temas científicos, por exemplo, recursos hídricos, que aqui em São Paulo tem um papel muito especial. Basta dizer que a crise da água em São Paulo foi prevista por um documento da academia. E, aliás, os membros da academia que fizeram aquele documento participaram de uma entrevista coletiva muito concorrida quando ocorreu a crise de fato. Temos documentos sobre a reforma da educação superior, sobre educação básica e ensino de ciências, aprendizagem infantil, Amazônia, medicina translacional, doenças negligenciadas, enfim, uma série de temas importantes para a sociedade brasileira que a gente estuda através de grupos de estudo que tem a participação de membros da academia e que contém propostas de política pública. Dos oito novos afiliados até 2020, dois são da Unicamp. Eles dão aula no Instituto de Biologia. Após esse período, podem até se tornar membros titulares. É a renovação para a defesa do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Acho que o mais importante não é receber o prêmio em si, mas acho que é justamente estar, de certa forma, contribuindo com a ciência, que possa deixar um legado, mesmo que pequeno, médio ou grande, para a humanidade. Estar participando de uma organização que é essencial para a ciência no país, né? E aqui é um momento único de a gente interagir com colegas, tanto da Unicamp quanto de outras instituições, que podem colaborar com os nossos trabalhos, podem contribuir para que a ciência avance em um passo mais rápido do que atualmente tem avançado. São diversas áreas do conhecimento. As pessoas que estão hoje, que vão ser diplomadas, na verdade, foram indicadas por membros titulares da academia. E depois de um escrutínio bastante rigoroso e muito competitivo, cada regional da academia indica até cinco candidatos, certo? Que depois acabam sendo diplomados em eventos como este. Eles, na verdade, estão chegando na academia nesse momento, trazendo a bagagem do seu conhecimento científico, que depois é permeado por toda a academia através de vários simpósios, vários eventos científicos, né? Onde eles podem se apresentar, colocar as suas ideias e nos ajudar nesse processo bastante complicado de fazer com que a ciência brasileira seja muito mais do que os seus cientistas, mas seja uma coisa que seja apropriada de uma maneira bastante adequada pelo povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto